É maravilhoso, porque é muita informação, é jogo o tempo todo. Poxa, é muito legal porque a gente se identifica com a comunidade toda, né? Aí você quer jogar, tem a galera jogando, você quer ver palestra, tu vai ver palestra, tu quer vir tirar um cochilo, vem tirar um cochilo, então é tipo uma ansiedade, né? Never running from a challenge, run for it, born a fighter, so the fight in me's enormous, if you ever seen victory is gorgeous, I could put the whole team on my shoulders, by any means we some universal soldiers, don't ever try to gamble with the high rollers, you rolling with us or you getting rolled over.